Tem muita gente acreditando que o envio dos votos das urnas para o Tribunal Superior Eleitoral é feito usando a Rede Mundial de Computadores, ou seja, a internet comum, e que por isso a totalização estaria sujeita a ataques de hackers. Mas essa informação é falsa, tá? Na verdade, assim que a votação é encerrada, o resultado de cada urna é enviado por uma rede privada, um canal exclusivo do próprio TSE. Além disso, os dados enviados são assinados digitalmente, o que impede que eles sejam alterados, e com várias barreiras de segurança para impedir ataques. É por conta dessa segurança que nunca houve invasão ao sistema de totalização. E por isso que o resultado divulgado ao final da totalização é sempre igual à soma de cada boletim de urna impresso pelas urnas eletrônicas de todo o país. Vamos combinar assim. Ficou com dúvida sobre alguma mensagem que você recebeu relacionada a eleições? É só checar no site do TSE ou na página Fato ao Boato. Lá você encontra as notícias falsas que circulam por aí e que já foram desmentidas. Todas as checagens confirmam que há 25 anos a urna eletrônica brasileira garante eleições limpas, livres e seguras. E aí E aí